Toma amor e dá amor Dá-me mais um anjo Meu amor Oh meu pai Meu amor É que eu ser toda tua E demais me ganhei Toma amor e dá amor Não digas que não Toma amor e dá amor Ao meu coração Toma amor e dá amor Mata meu desejo Toma amor e dá amor Dá-me mais um anjo Toma amor e dá amor Não digas que não Toma amor e dá amor Ao meu coração Toma amor e dá amor Mata meu desejo Toma amor e dá amor Dá-me mais um anjo Meu amor Oh meu pai Meu amor Toma amor e dá amor Só tu és a razão Para eu viver Toma amor e dá amor Não digas que não Toma amor e dá amor Ao meu coração Toma amor e dá amor Mata meu desejo Toma amor e dá amor Toma amor e dá amor Mata meu desejo Toma amor e dá amor Não digas que não Toma amor e dá amor Ao meu coração Toma amor e dá amor Mata meu desejo Toma amor e dá amor Mata meu desejo Toma amor e dá amor Não digas que não Toma amor e dá amor Ao meu coração Toma amor e dá amor Mata meu desejo 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 Mata meu desejo Mata meu desejo Mata meu desejo